Eu fiz o desenho do Sozia Todo no grafite e no papel É a menina É ele Eu ganhei uns treinos Eu vou postar Você ganha muito presente de fã Eu ganho Eu já ganhei calcinho Eu já ganhei calcinho Vai estrela e lua Vai Tira na hora O cheiro tava bom Quando tão louca Me beija na boca Você ganha calcinho Já ganhei Mas tu guarda lá Você imagina o Charles com o negócio desse Não é assim Não dá tempo Não dá tempo do que? Não Porque geralmente você tá no evento É muita gente É uma pessoa que passa aí, dá um presente, vaza Já aconteceu Ele tá falando que ele fez Um desenho muito top pra você Ô Jonathan E quem chegou agora Pô, o Jefferson Foguiar Eu já ganhei Obrigado aí Jefferson Foguiar pela presente Chegou agora Pra ajudar o Jefinho Valeu Isso aí Não, mas é porque eu já ganhei também Vários, né Presente, desenho e tudo mais E por isso que eu perguntei Show mesmo Nas presenças Mas alguns eu Vai pela virtual Tá, legal E aí Eu até prometi pra galera Por isso que eu perguntei Ser uma menina O último que mandou Foi uma menina Desenho Ficou top demais E eu falei pra ela Eu vou postar Ela falou assim Não, é um presente Eu não preciso divulgar Eu falei Não, eu faço questão Porque eu gostei demais Né E em breve Eu vou postar Vou divulgar Porque ficou muito bonito Show